Estamos em Campos do Jordão para conhecer aqui um pouco mais do Volvo EX30 hoje em detalhes. Aqui na dianteira nós temos esse visual bem moderno, bem sofisticado, também estiloso. Esse formato aqui do martelo de Thor é a assinatura luminosa dos outros carros da Volvo, só que aqui o farol já tem esse formato. E aqui sob o capô não temos o motor, porque é um carro elétrico. Temos aqui um pequeno porta-objetos. Aqui na lateral nós temos essas rodas de 20 polegadas, diamantado e preto brilhante também. Continuando aqui na lateral nós temos o retrovisor em black piano e também a pintura biton nessa, que é a versão mais completa. Aqui na coluna C nós temos o nome do veículo também. E olha só, o design da lateral aqui do Volvo EX30. Tem até uma maraninha ali também. Vamos conhecer aqui um pouquinho também da traseira do EX30. Lembrando que ele segue aqui o desenho das lanternas que temos aí nos outros carros da Volvo, só que aqui um pouco diferente. Nós temos aquele formato que vem assim, nos outros veículos, só que aqui elas são bipartidas e tem esses elementos aqui na horizontal. Essa parte de baixo tem esses elementos em black piano interligando uma lanterna à outra e o nome da marca logo aqui no meio da tampa do porta-malas. E para abrir é só apertar este botão. Aí nós temos acesso aqui ao porta-malas do veículo, que não é tão grande assim, mas dá para levar a bagagem em uma viagem curta, em uma viagem com a família. E se você rebater os bancos, você vai ter acesso a mil litros de capacidade no porta-malas do seu SUV. Vamos conferir agora o interior do Volvo EX30 para abrir o veículo. É só você encostar o cartãozinho aqui na coluna B e você já vai ter acesso aqui ao interior do veículo. Olha só aqui o detalhe da porta, da maçaneta também, cromada, aqui um encosto de braço. O desenho é realmente bem minimalista, bem simples, mais simples do que o dos seus outros irmãos, do XC60, XC90 até do C40 e do XC40. Nós temos um visual mais limpo, mais minimalista, podemos dizer assim também. O volante multifuncional com a base e a parte de cima também achatadas, que é a saída do ar-condicionado. Temos aqui uma cor diferente e tem várias opções também, de acabamento. Esse aqui está combinando com os bancos. Aqui nós temos materiais reciclados no interior do Volvo EX30. Aqui você não tem o painel de instrumentos, né? Digital, como você está acostumado a ver nos outros carros. Todas as informações com velocidade, autonomia, porcentagem da bateria, você vai acompanhar aqui na central multimídia com a tela de 12 polegadas, porém ela não é compatível com o controle de alto e a Pocca Play sem fio, certo? Ela tem já o sistema Google presente nela e você pode fazer o login da sua conta aí direto na sua central. Ela tem aqui o parque, a velocidade, tudo, o mapa, os aplicativos que você mais usa, os comandos do ar-condicionado, até mesmo para abrir aqui o compartimento do porta-luvas, você também faz através da central multimídia. Não tem botões, meus amigos! Olha só, não tem botões aqui para você apertar. Tem até uma luz ambiente também. Esse acabamento aqui tem uma pegada azul, tanto nas portas quanto aqui nos bancos. Teto revestido em preto também. E aqui os comandos dos vidros elétricos são aqui. E como a manopla do câmbio não é aqui, é aqui na coluna de direção, então você tem mais espaço aqui sobrando para você e mais porta-objetos também. E aqui os comandos dos vidros traseiros e também o túnel central é quase plano, então tem mais espaço para quem vai aqui na segunda fileira de bancos. Bom, carro elétrico, então vamos falar sobre autonomia também. Bom, a versão de entrada, são quatro versões na verdade, a versão de entrada tem uma bateria de 51 kW que garantem aí 250 km de autonomia. Já as outras três versões, a bateria tem 69 kW que garantem 338 km de autonomia. Lembrando que essa é uma autonomia de acordo com dados do Inmetro, pode ser maior dependendo do seu modo de condução. O carregamento da versão mais simples, da versão de entrada, pode ser feito de 10% a 80% em 26 minutos, se for num carregador de 134 kW. Se for num carregador no Allbox, nesse que você pode colocar na sua casa, são seis horas para ter a carga aí de 10% a 80%. Já nessa versão, nas três versões na verdade, que tem essa bateria maior com 69 kW, o carregamento pode ser feito de 10% a 80% em 28 minutos, se for num carregador de 153 kW. Se for no Allbox, de 10% a 80% em 8 horas. Todas as versões são equipadas com o mesmo motor de 272 cv, 343 Nm de torque, e essa versão aqui, que é a mais completa, precisa de apenas 5.3 segundos para acelerar de 0 a 100 km por hora. São quatro versões e os preços partem de 229.950 e chegam aos 293.950. E aí E aí